Campanhas para doação de sangue são realizadas para conscientizar as pessoas sobre a importância desse gesto solidário. A ação O Abre Alas que a Vida Quer Passar convida as pessoas para doar sangue no período que antecede o Carnaval. Em Governador Valadares, o Hemocentro Regional participa dessa iniciativa. A doação sanguínea é muito importante para repor o sangue de quem é submetido a tratamentos complexos e intervenções médicas como transplante e transfusão. Lucinete é da cidade de São Félix de Minas e pela segunda vez foi ao Hemocentro de Governador Valadares para doar sangue. Eu acho importante que a gente pode salvar vidas, ajudar o próximo na necessidade. Eu acho muito importante, é um ato de amor, de preocupação com o próximo. Para evitar o desabastecimento e o comprometimento da assistência, foi lançada pela Fundação Hemominas uma campanha para conscientizar as pessoas a doarem sangue, principalmente no período do Carnaval. O objetivo é sensibilizar a todos os foliões e todas as pessoas que estejam em boas condições de saúde que realizem a sua doação de sangue em todas as cidades do estado, em qualquer uma das unidades da Fundação Hemominas. Também tem o objetivo de convidar todos os blocos caricatos e também escolas de samba para que divulguem a doação voluntária de sangue entre os participantes, para os foliões, de forma que a Hemominas possa, durante este período de Carnaval, poder ter estoque de sangue suficiente. Segundo a responsável de equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares, os tipos sanguíneos, O positivo e O negativo, estão em falta na unidade. E todos os outros tipos negativos. Então, os doadores que são desses tipos sanguíneos, que estão dentro dos requisitos básicos para doar, estão bem de saúde, têm entre 16 e 69 anos de idade, que não estejam gripados, não estejam com diarreia, que estejam bem, dentro daqueles requisitos. De acordo com o Hemocentro Regional de Governador Valadares, a unidade precisa produzir em média 53 bolsas de sangue por dia. Porém, as doações estão abaixo da meta. Erilane ainda esclarece qual intervalo de tempo a pessoa pode doar sangue. A mulher, ela pode doar de 90 em 90 dias, num período de 12 meses. Então, a cada 3 meses, ela pode vir realizar uma doação de sangue. E o homem, ele pode doar de 60 em 60 dias, num período de 12 meses. Então, o homem, ele pode fazer 4 doações aí por ano. Só lembrando, os interessados em doar sangue podem acessar o site da Fundação Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br e fazer o agendamento. Se preferir, pode procurar a unidade do Hemocentro Regional em Governador Valadares, que fica na rua Barão do Rio Branco, número 707, na região central. O horário de atendimento é de 7 da manhã, 7 e meia da manhã, às 4 da tarde. 7 e meia da manhã, às 4 da tarde.